Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra poder fazer uma divulgação muito legal e importante Uma semana especial de descontos aqui na Game Tech Zone Tanto pra loja quanto pra nossa assistência técnica Então nessa semana do dia 18 até o dia 23 de abril de 2022, claro Então de hoje segunda-feira até sábado A loja vai ter descontos especiais que vão começar hoje com a feira online de games que a gente vai fazer Uma grande liquidação de games hoje, a partir das 20 horas essa feira Hoje no dia 18 E a gente vai manter as promoções da feira até o dia 23 no sábado E também a nossa assistência técnica vai estar com uma promoção especial durante toda essa semana Quase todos os serviços vão ter descontos especiais E eu já vou passar algum deles pra vocês aqui Que é a manutenção preventiva, seja de Play 5, de Xbox Series, Play 4 Xbox One, Playstation 3 e Xbox 360 Então vamos lá A manutenção preventiva do Playstation 5 vai estar de R$380 por R$340 A manutenção preventiva do Playstation 4 Pro e do Xbox One X vai estar de R$210 por R$170 A preventiva do Playstation 4 Pro e do Xbox One X vai estar de R$170 por R$130 A preventiva do Playstation 4 Pro e do Xbox One X vai estar de R$180 por R$140 E a manutenção preventiva do Playstation 4 Pro e do Xbox One X vai estar de R$170 por R$120 Então durante toda essa semana aqui, vários outros serviços também vão estar com descontos Além desses, os concertos também vão estar com desconto Então peço que quando você trouxer o equipamento aqui durante essa semana Ou se entrar em contato pelos canais de contato da Game Tech Zone Já sabendo qual o tipo de defeito ou serviço que tem que ser feito no seu equipamento A gente já pode informar se é um serviço que vai entrar nessa grade de descontos E quem trouxer equipamento para fazer a manutenção preventiva Vai poder acompanhar o serviço do lado do técnico A gente faz na hora o serviço aqui Você aproveita e já leva o seu equipamento zerado E aproveita e já vê como é que está o estado dele interno aí Então é isso pessoal Desconto na semana inteira na Game Tech Zone Tanto para serviço de assistência técnica Quanto também a nossa loja vai fazer uma liquidação especial Que vai começar hoje com a Feira de Games ao vivo E vai até sábado nessa semana aí Do dia 18 ao dia 23 de abril Um grande beijo no coração de vocês E viva Cristo Rei